Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, vocês devem estar estranhando o meu cenário aqui atrás, a minha casa bagunçada, mostrando para vocês no YouTube. Pois bem, acontece que eu quero começar a fazer alguns vídeos fora do meu cantinho de sempre, para que a gente fique um pouco mais próximo e também para que vocês, quando verem um vídeo meu, se sintam um pouco mais em casa. É essa a minha proposta. Então, assim, esporadicamente, eu gravo um vídeo aqui e ali em algum cômodo da casa. Então, vamos ao que interessa. Eu estou aqui hoje para agradecer a uma leitora muito querida, a Dani Malavase. Dani, me desculpa se eu falei errado o teu sobrenome, tá? Está aqui na caixinha que tu me mandou, gente, ela me mandou uma caixinha. Eu já vou mostrar para vocês o que é. Então, é Daniela Malavase. Malavase, é isso? É muito chique o teu sobrenome e eu devo ter falado errado. Me desculpa. Mas, assim, Dani, eu fiquei como criança quando ganha um doce, sabe? Quando ganha um bombom. Gente, a Dani, ela me mandou, eu até deixei dentro do pacotinho, assim, olha, que graça. Esse aqui é o Kit Dermabrasão, da Mary Kay. Olha que tudo. O meu cabelo está maravilhoso hoje, né? Está estilo leão. Olha que gracinha. E a gente vai dar uma caixinha. Esses dois juntos, tá? Eu já usei ele e posso dizer que a minha pele está maravilhosa. Mas, eu venho com outro vídeo para fazer uma resenha bem bacana sobre esses dois produtinhos, tá? Eu queria mesmo é agradecer a Dani pelo presente que ela me enviou. Muito, muito, muito obrigada. E, Dani, eu li com atenção o e-mail que tu me mandou. E eu te desejo tudo de bom, melhoras para ti. Que Deus te proteja e ilumine a tua vida, o teu caminho. E te dê muita, muita, muita saúde, tá bom? Tudo vai passar porque tudo na vida passa. Coisas boas passam, coisas ruins também passam. E eu te desejo muita saúde e tudo de bom. E eu espero que vocês não tenham reparado a minha bagunça aqui atrás. Mas, essa é a minha casinha. Gente, obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.